Voltamos a falar aqui no estúdio do Justiça para Todos com o novo presidente da AJUF, doutor Roberto Veloso. Presidente, no último bloco nós falamos sobre a Operação Lava Jato. O senhor acha que além, obviamente, do trabalho do juiz federal Sérgio Moro, a questão da vara ser especializada em crimes financeiros, isso também colaborou para o sucesso da Operação Lava Jato? E mais, o senhor defende outras especializações para a Justiça Federal? Claro, a especialização, ela facilita muito o julgamento, porque o juiz passa a cuidar só de uma determinada linha de processos. Por exemplo, a lavagem de dinheiro, cuja vara de Curitiba é especializada, ela faz com que o juiz se especialize naquele tema. Então, ele pode julgar com maior detalhe, ele tem maior conhecimento técnico. Isso realmente facilita muito o julgamento e a condução dos processos. A AJUF está sugirindo a criação de varas de improbidade? Só para que você tenha uma ideia, e o telespectador, no Maranhão nós temos na Justiça Federal 1.600 ações de improbidade administrativa contra ex-prefeitos. Essas ações de improbidade, elas estão espalhadas nas três varas cíveis que nós temos, nas quatro varas cíveis que nós temos na capital. Só que o juiz dessas varas cíveis, ele tem que julgar mandado de segurança, ele tem que julgar ação tributária, ele tem que julgar o FGTS, ele tem que julgar inúmeras outras ações. Se eu tenho uma vara especializada em improbidade administrativa, isso vai facilitar o julgamento, vai dar maior celeridade no julgamento. E isso vai contribuir contra a impunidade. A impunidade, ela vai sofrer com a especialização das varas, e principalmente com a criação de varas de improbidade administrativa. Outra coisa que pode combater essa impunidade, presidente, seria o projeto que a JUF apresentou no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, de execução antecipada da pena? Quando eu possibilito inúmeros recursos, ou seja, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal julga a apelação, confirmando a sentença condenatória. Depois a parte faz um recurso para o STJ, depois do STJ faz um recurso para o Supremo, perde no Supremo, mas ele não se satisfaz, entra com embargos, depois embargos dos embargos, depois embargos dos embargos. Há casos que há cinco embargos de declaração. Isso realmente é um absurdo. Enquanto há essa profusão de recursos, o apenado não começa o cumprimento da pena. E aumenta a sensação de impunidade. Aumenta a sensação de impunidade. A população termina achando que o crime compensa. Na atual realidade processual brasileira, dá essa impressão de que cometer crimes compensa, porque não vai dar em nada. E não dá em nada porque nós temos um sistema recursal que permite esse tipo de ação. Esses assuntos, a JUF discute com os juízes federais em fóruns, tem feito isso constantemente. Esse ano está previsto o Fonacrim, que é o Fórum dos Juízes Federais Criminais. Daí saem sugestões, presidente, legislativas até de mudança? Exatamente. Nós teremos agora, este ano, o Fórum Nacional Criminal, que será realizado em outubro, na cidade de São Paulo. E é um momento muito oportuno, porque nós estamos na discussão da reforma do Código de Processo Penal. É preciso dotar o Código de Processo Penal de mecanismos rápidos de julgamento dos processos, de não protelação dos processos. É evidente que nós precisamos respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mas isso dentro de uma perspectiva de um processo rápido. Muitas das vezes, as investigações demoram 10 anos, demoram 11 anos, 12 anos, e quando o Supremo vai julgar, o processo já está prescrito. Então, é preciso mudar isso. E essas questões nós vamos discutir no Fórum Nacional Criminal. Presidente, também para dar mais celeridade, mas aí na esfera civil, como já está previsto no novo Código de Processo Civil, um outro mecanismo importante é utilizar a conciliação e a mediação, não é isso? Claro, porque a mediação e a conciliação, elas evitam a demanda judicial, elas evitam o litígio. Muitas das vezes, as partes querem conciliar, as partes querem transigir, mas o processo não dá essa oportunidade. Agora, com a reforma do novo Código de Processo Civil, essa oportunidade é patente, porque o juiz está obrigado a possibilitar às partes um acordo, uma conciliação. Isso vai desafogar o judiciário, porque muitas demandas desnecessárias deixarão de chegar aos escaninhos dos tribunais. Mas agora, em setembro, a JUF completa 44 anos. Como é que o senhor analisa essa trajetória da entidade de mais de quatro décadas? Veja nos últimos anos o que representou o Juizado Especial da Justiça Federal, que teve um papel importantíssimo da JUF. Depois, a instalação das turmas recursais. Também a JUF teve participação. Agora mesmo, acabamos de falar sobre a questão do cumprimento da pena após a decisão de segundo grau. e nós tivemos um presidente que foi o Vladimir Passos de Freitas, que até hoje ele dá uma contribuição imensa no aspecto da administração do judiciário. Tudo isso, a JUF tem uma participação. Fizemos agora o FONAG, o Fórum Nacional de Gestão. Isso é uma verdadeira revolução. Tudo isso se dá pela contribuição da associação. Presidente, além desse trabalho da expedição da cidadania no âmbito da inserção social, o senhor também defende a criação de uma espécie de observatório da justiça? Nós queremos criar um canal na internet de divulgação do trabalho dos juízes federais de norte a sul do Brasil. Agora imaginemos, nós temos praticamente dois mil juízes federais espalhados pelo Brasil. E nós queremos divulgar esse trabalho dos juízes. Nós tivemos um colega agora em Manaus que ele fez uma operação, comandou uma operação na qual foram presos sem traficantes, de alta periculosidade. Nós queremos fazer essa divulgação para a sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira tome conhecimento do trabalho do juiz federal. Presidente, nossa entrevista está chegando ao fim, mas, na sua opinião, quais são os seus maiores desafios nesses próximos dois anos à frente da Associação dos Juízes Federais do Brasil? Avançar nas nossas conquistas. Nós estamos recebendo a Ajufe de uma administração muito profícua. E é o nosso interesse avançar nas conquistas, avançar para tornar cada vez mais o juiz federal reconhecido no Brasil. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Justiça para Todos e sucesso à frente da Ajufe. Eu fico muito satisfeito pelo convite e é muito bom estar mais uma vez aqui no Justiça para Todos. Obrigado. Eu conversei com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Roberto Veloso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa arroba ajufi.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da Ajufe ou no canal da associação no endereço youtube.com.br a TV Ajufe. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.